Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. E hoje a gente continua a série sobre o Sol, do modelo do nosso plano estacionário, do Brian Austin Lambert. Se por acaso você chegou no canal através desse vídeo, ou se não assistiu ainda os outros vídeos da série, eu recomendo você ir na playlist sobre a inversão do campo magnético, para você conhecer todo o modelo apresentado aqui nesse canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like se gostar do vídeo, e ativa o sininho para você receber as notificações de quando os vídeos são postados aqui no canal. Aqui os vídeos saem diariamente pela manhã, então sempre acesse o canal todos os dias, que você vai ter conteúdo novo. Recados dados, vamos para a parte 25L, o raio azul da Estrela da Morte na Terra Plana. Condicionamento. Substantivo. O processo de treinar ou acostumar uma pessoa ou animal a se comportar de uma certa maneira ou aceitar certas circunstâncias. O que tem dentro de um nome? Tudo. Betamax, 1975. VHS ou Video Home System, 1977. Disco a Laser, 1978. DVD ou Disco Versátil Digital, 1997. Blu-ray, 2006. O nome Blu-ray se refere ao laser azul, na verdade é um laser violeta usado para ler o disco. Blu-ray, 2006. Blu-ray ou Raio Azul no Homem de Ferro, 2008. Blu-ray ou Raio Azul em Transformers 3, 2011. Transformers 3, 2011. Os Vingadores, 2012. Capitão América, 2011. Transformers, 2007. Homem de Ferro, 2008. Senhor dos Anéis, 2003. Todos mostrando o Blu-ray ou Raio Azul indo ou vindo do céu. Condicionamento sem fim, sem parar para as massas, através de toda a mídia. Raio, sinônimos. Feixe, eixo, laser, holofote. Godzilla, Rei dos Monstros, 2019. Olha aí o Blu-ray. Blu-ray é o mesmo que Bluebeam, de Projeto Bluebeam. Projeto Bluebeam é bobagem e não existirão hologramas no céu pela NASA ou por qualquer outro. Mas é condicionamento. Condicionamento pra quê? O verdadeiro Bluebeam e Blu-ray que irá aparecer em breve. A Estrela da Morte entregará o Blu-ray ou o Bluebeam e acenderá áreas do nosso plano em chamas. Porque a Estrela da Morte e a Estrela Azul catina são o ponto focal de luz que nós chamamos o Sol. Esta imagem é uma cena do filme Star Wars Rogue One, feito pela Disney. A mesma empresa que faz os filmes da Marvel. O beam original, ou feixe de luz original, do Star Wars de 1977, era verde claro. Então eles, a Disney, fizeram um feixe de cor azul, pra substituir o anterior. Um feixe de luz azul incendiando a superfície de um planeta, vindo da Estrela da Morte. A Estrela da Morte está eclipsando um Sol, ou se movendo em frente a um Sol. Mostrando pras massas de onde o feixe de luz irá vir, do Sol. Queimando a massa zumbi, ou condicionando. Está lembrando de algo mais que você é condicionado desde criança? Isso é tudo por esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like, que ele ajuda no engajamento e crescimento do nosso canal. Se não for inscrito ainda, se inscreva, e ativa o sino pra você não perder os próximos conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.